Você sabe quais são as primeiras perguntas que você vai fazer em francês? E as respostas que vêm com essas perguntas? Você quer aprender? Então, essa série é pra você! Bonjour, eu sou Laurent, fundador da cultura francesa. Seja muito bem-vindo nessa série chamada 10x10, onde você vai aprender 10 perguntas fundamentais da língua francês com as 10 respostas. Lembra que você vai repetir todo o conteúdo em viva voz, porque isso faz parte do processo pra aprender mais rápido. Então, coloque seus fones de ouvido, porque é melhor ainda. Controle da pausa pra poder ter tempo de repetir. E vamos lá, vamos começar. Hoje vamos trabalhar com a palavra interrogativa, como, que significa como. Com essa palavra, você vai poder perguntar como você se chama, como você está, como você faz isso, etc. Então, vamos repetir todas as perguntas com as respostas no quadro. Pronto, você pode repetir comigo. Como você se chama, eu me chamo Thiago. Isso de uma maneira informal. Você pode também perguntar dessa forma, que é mais formal. Repete. Como você se chama, eu me chamo Natalia. Como ele se chama, ele se chama, Paul. Como ela se chama, ela se chama Luana. Como você vai? Como você vai? Isso vai bem. Como você vai? Eu vou bem, obrigado. Como você vai ao colégio? Eu vou ao colégio, em métro. Como você vai ao trabalho? Eu vou ao trabalho, em voiture. Como eles vão, em Itália, em avião. Eles vão como, em universidade? Eles vão, em bus. Como você faz de crêpes? Eu faço de crêpes, com de farina e de oeufs. Como você faz para aprender o francês? Eu faço exercícios. Muito bem. Parabéns. Convido você a fazer esse exercício três vezes e passar ao seguinte. Você pode encontrar aqui no canal a próxima aula dessa série, 10x10, que é a aula 2. E também eu deixei na descrição o link do nosso curso francês em 20 passos, onde você vai poder trabalhar muito mais dessa forma. Mas muito mais mesmo. Eu te convido a experimentar de graça. Basta clicar no link. Um grande abraço para você. Salut! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho